Olá! Ora boas pessoal e bem vindos a mais um episódio de Horizon Frozen Wilds Então no último episódio nós conseguimos fazer aquelas duas missões e vamos avançar então para mais uma Missão O que vai ser? 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 Já vi que isto não esta a dar muito resultado Oh meu deus Bunny É que não há muito para fugir. Mas eu não vou para ver. Já está certo... Já está certo... A gente está me empurrando. Não, não acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jesus. Oh meu deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carne de segunda. Preciso carne de segunda. Isto. Isto não dá nada. Já não tenho carne de segunda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu sou um dos hunters. 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 Eu não aceito ajuda. É verdade? Eles não. Eu. Eu vou aproveitar e fazer este tutorial. Vou incendiar esta malta toda. Inventar. Eu vou utilizar o do fogo. Aqui. E agora outra missão. Outra missão. Aqui. Aqui. Vou ver se consigo. Por esta gente. Aqui. 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 Mostra lá esse peitinho para mim, mano. Não consegui fazer isso. Não consegui fazer isso. Pensa de sol da sombra. Vida através de árvores. Um serpente. Cripto de um serpente. É estranho do corte do que eu pensei. Você está dizendo para mim. Você lutou bem. Eu sou a Cree. Obrigada. Eu sou a Eloy. Eu ouvi que os olhos brancos estão perdendo dois hunters. Você parece que você poderia ir embora se você quiser, então... Eu estive por causa da outra. Minha Len. Ela cortou a sua leg descendo o ar. Bidem com o tempo para manter vigil, mas agora ela deve voltar para o Weirak antes de ir embora. Você está fazendo os olhos brancos brancos tão importante para você? É um dos grandes Weiraks de Ban Or. Não há tantos grandes grandes agora. Eu iria para onde eu fui. Eu era ela, o sombra no ar, e ela era minha. Ser um jogador com os olhos brancos brancos era tudo para ela. Você conhece isso, Minha Len, bem. Desde que a nossa pedaça sempre se torna, toda a minha vida. Em uma testa para provar que nós só precisamos de nós mesmos. Isso foi minha perda. Parece que ela foi sorte por sua perda. Isso não é a forma que ela vê. Minha Len não vai deixar você ajudá-la, não é ela? Porque das regras desta testa. Você é rápida como um fogo. Não, só está sendo contido o que me derrubou. Ela não vai permitir. Não vai levar as plantas medicinais que eu encontrei ou as comida. Só o que ela pode escrapar em mãos. Eu poderia se aproximar quando ela estava desigual. Mas agora ela aprendeu não me deixando se aproximar. Qual é isso que essa pedaça deveria mostrar? Que nós temos a força de nossos ancestrais. Que nós podemos sobreviver como eles fizeram. E eles voltaram em busca de uma terra de casa. Alguns foram fechados contra esse glacia por uma chuva de chuva. 4 dias, 4 noites. Depois que a chuva deslizou... ... os salvadores acertaram um talneque... ... que levou eles para o Banor. Bem... ... isso é a história que eu aprendi. Então vamos voltar para o Warrick. Tudo bem. Eu fiz um esplente para ela. Medicina para a dor. Mas eu vou te dizer, ela não vai levar eles. A lei de salvamento... A lei tribunal não deveria nos separar dos que nos cuidamos. Mesmo se ela nos cuidar mais pela lei... Aquela luta dos lobos... ... o que vamos? A lei de salvador. A lei de salvador. A lei de salvador. O que é isso? Eu acho que nós podemos lutar com as máquinas antes de chegar a nós. Outra tradição, broken. Deixe isso de mim. É mais fácil do que você faça. Alguém está com a carne? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá! Vão! Vai! Vamos! Bate! Vão! 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 Scrappers! No arroz, eles olham metal por milhares! O que é isso? 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 Eu não sei. O que é isso? Ela vai entender. Você salvou sua vida. Você não sabe o Ben-Huck muito bem, Aloy. Nós temos tantas formas de expressar uma desculpa. E apenas uma forma de aceitar uma desculpa. Eu tenho que ir para o meu caminho. Eu não perguntei com eles, que deixaram ela para morrer. E eu não perguntei com a Cree. Eu vou encontrar um desculpa no deserto e eu vou te chamar minha desculpa. E o arroz pode manter a vida sempre. O que eu devo dizer com eles? O Erick. Que eu perguntei. E que ela perguntei. Você não vai? Eu não perguntei. Vamos então. Aqui terminar. Ao ver o que é que se faz. Disto. Amém. 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 Então me convence o que uma palavra do Outlander é de ser. Eu não estou com todas as tradições de Banuque, mas eu sei que o que importa para você é que suas leis são fechadas. Bem, eu estou com todas as regras do seu ordeal. Ela lutou os quatro dias e os quatro noites. Ela lutou os extremos e sobreviveu. Parece que é o que você quer. Só que. Então, por lei, Mylan vai usar a nossa peça. Outlander. So nada do outro húter? O outro chamado Ikri? Ela está... Ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Sua nome... sempre vai estar em minha música. Eu digo... Nunca se arrumem. Para ser apenas um bom. Para ter falado. Então. As máquinas no deserto, sofrem suas próprias. Feito. 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 Missão. Vamos lá. Não. Este. Os três caçadores. Que nos vai levar para... Atrás. Para aqui. Está bem. Vamos isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Inacto, não, não, não. Sim, e nesse caso, o que a survival means é getting as far away as we can from Banor. We've seen enough red snow. What's the plan once you get there? What will survival be about then? Look, all that matters is that we get there. And to do that, we need shards. So if you'll excuse us. So this Thunderjaw heart you brought Bergrin... Let me ask you this, all right? Why would it matter that the heart was broken into two pieces? Can't you just stick it back together? Of course you can't just stick it back together. I just... meant... Oh, I bet that scam artist Arsarim could. He just wants to send us on another stupid errand. Oh, he's not so bad. I like Bergrin. Like him? Tulamot, he sent us out in the snow to nearly die under the feet of a Thunderjaw, and... Boys, shut up! Ugh! Every time someone brings up that stupid heart. I've got the scorcher claw Bergrin was asking for. That only leaves the stalker sinew and the snap ma fang. You should hold on to it. You're coming along to the next hunt after all, aren't you? I suppose somebody's got to keep you three out of trouble. Fine. I guess you'll have to tag along then. But don't start thinking you're one of us. The Bloody Snowdrifts aren't accepting new hunters. Bloody Snowdrifts? That's what you want to call our Warrick? Yeah, it's not great to tie. It's not like your names are any better. You. We're headed northwest to the ruins near Hollow Hall. We'll be waiting. Here I'll be doing the camping. Here I'll be doing Amém. Hum... Eu curto estes gajos, estes três gajos são bacanas. Máááááááááá... Onde é que é esta merda? Vou passar por aqui... O que é isso? Que fish são geysers? A gente, eu... Ah, tô perto ? Aqui está o herd. Todos os prontos? Estás brincando? Nós tínhamos prontos. Vamos encontrar eles, Flamenskulls! Não, é pourra possível. É um nome bastante ruim. Certo de esforço, né? O suficiente! Vamos apenas cair algo... Vamos lá ver o que a gente tem aqui. Bora, 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 bora Obrigado Isso Olá Estou esquivado Estou esquivado Não precisa esquivar Oh! Porra! Eu ia jogar Atras! O que é que andar aqui? Quanto de vocês conseguirem? Muito bom! Muito bom! Muito bom! A gente está bem? Eu não sei se você três, mas eu me sinto melhor. Ei, Lord! Você conseguiu fazer isso? Você conhece aquele componente? Yep! Ah, é o tal. Espera ai, antes eu quero vir aqui. Ah, entrei! Um... TROPHEE TIME! Essa é outra parte. Uma outra parte e você vai ter o que você precisa de Bergrind. Está começando a sentir verdade, você sabe? Eu estou começando a acreditar que vamos realmente sair daqui. Honestamente, eu não sei se nós vivemos uma semana sem Nacone. Mas aqui estamos. Quem é Nacone? Nacone... Nacone, ela foi uma amiga de nós. Ela desafiou o chieftain para o controle do nosso... do Weirak. Ela não conseguiu. Não. Se você vai contar essa história, tell it true. Ela foi morta. É isso que você deixou, Nacone? Porque dessa coisa com Nacone e sua chieftain? Honakut sabia que Nacone era nosso mentor, nosso amigo. Nós não conseguimos. Na última noite, nós saímos para o campo, packed o que nós conseguimos e deixamos. Lame cowards. O que somos, Tata? Nós somos Bergrind, não somos? survive e prevale. Isso é o que nós fazemos. Não é o que ela fez. Nacone challenged o chieftain. Por quê? Nacone wrapped himself em poder e autoridade de forma que algumas pessoas se armam em furs. Se você fornecer a fãs sobre ele e cantar as músicas para ele, você pode ter um lugar para os melhores hunts. Nacone. Nacone. Nacone was. Mas quem vem de casa na casa depois da prova? Oniku, gringando como um snapmã. Criando, ó, onde é Nacone? Nós traímos Nacone throughout the woods e encontremos ela não longe da casa. O que era mesmo? Nacone snapped. Eu não quero lembrar dela assim, mas às vezes essa memória, é tudo que eu posso pensar. Eu desculpe, Tatai, parece que ela significou muito para você, para todos vocês. Eu desculpe por tudo que você passou. É bom estar aqui, Herod. Obrigado. Olha, não importa, ok? O que aconteceu em Banh-Ower é buried em Banh-Ower. O que importa agora é o que acontece no Sundom. É onde os bernos turquês vão fazer a nome para nós, certo? Oh, os bernos turquês? Sério? É que se torna o seu sangue. É tipo como vomit. Então, onde mais? Há um lago bem perto de aqui. Parece um bom lugar para encontrar a Snap-Malfang. Nós nos conhecemos lá. Se você nos derrubar, espera aí. Nós estaríamos lá. Vamos lá. Há mais uma torre de controle. Ok. Vá, número 3. tudo. Teto xD O que é que eu... Hum, mais um encapamento... E aí... O que é que eu... O que é isso? Não há signos ainda. Eu acho que eu só vou sentar e esperar. Eu estava começando a preocupar com vocês três. Tudo bem? Nós levamos tempo. Depois da nossa última conversa, nós temos muita coisa para pensar. Eu posso imaginar. Só um mais de um trecho, então você tem dinheiro e vocês três podem fazer o caminho para o caminho. Próximo. O que é isso? 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 Vamos procurar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Just stay out of their way for now. Oh moço, mas quantas... O que é que é que é? O que é que eu estou aqui? Vamos lá. 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 Foi uma vez que você fez um charme, Aloy. Obrigado por lending a mão. Talvez nós nos conhecemos em algum momento em Sondom. Quando você chegará ao Sondom, o que então? O que é o próximo passo? Nós procuramos como Nacone queria procurar. Nacone teve grandes sonhos. Uma Weraque em que todos os pôs seu peso e cuidar de um outro. No chamãs, no chieftains, não necessário tirar o poder de qualquer pessoa. Parece muito trabalho. Mas worth isso, eu acho. E uma fita tributa para Nacone. Nós podemos tornar a Weraque que ela sempre desejou ser. Você não vai ter que me retirar de você agora. Você vai ser tudo bem? Não vai ser tão difícil, realmente. Vamos ficar bem. Great. Ele watches três successful harvests, e ele é suddenly um shaman. Quando você chegar a Sondom's Edge, talk to Bergrant. Se ele não pode te ensinar, ele vai conhecer alguém que não pode. Sure. E eu acredito que ele nos chamar para a introdução. Obrigado, Aloy. Eu acho que vamos figure isso. Eu acho que isso é um bom dia. Como se sente, colocando Banuque Lanzo atrás de você? O único que eu gostaria de ter perdido é já foi. Que todos os moradores de Banuque morreram fria a morte. É um pouco, Arcai, não você acha? É estranho. O que é que é que é Banuque, quando Banuque forsse você? Como nós decidimos que nós somos? Ah, é estranho. É estranho. Não é estranho. Não era estranho. Mas você pegou um arco de fogo para conseguir aquele arco, não você? Nós sim. Então, uma sugestão. Mas, o que se nós fossemos o Arcai? Você sabe... Eu realmente gostei. É bem bom. Obrigado, Aloy. Por ver nos por quem somos. Ok, vamos pegar este Osrum das nossas casas. A leticeira Long foi épico e comecei também e já deu para dar uma ajudinha no troféu das torres. Todas as caçadas que a gente teve, fomos destruindo torres. Destruir ou fazer o hack. Também tenho que ver os recursos que eu tenho, ver se já está a chegar a um limite. Não! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tenho um amigo na Sondom, chamado O'Tour. Ele me mandou um favor. O teu O'Tour é um machinante de máquina, um um muito competente. E aí? 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 Se ela não fosse, eu ainda estaria lá. Ela fez a maior parte do trabalho. É verdade! Eu errei em Exile, mas eu não vou errar-te sobre o seu lugar nesta história. É uma história pequena, comparada com a sua própria. Não é a longa da história que importa, innitut. Estou feliz de ter sido uma parte de sua. O frio seca em seus pão. Muito fixe. Bom, então, deixem-me ver aqui o meu inventário, os meus recursos, 119. Tenho de vender aqui qualquer coisa, para dar espaço, para a minha carne. Ah porra. Bom. Vamos então gravar aqui, pessoal. Onde é que ele está? Está aqui. Sorry. Pisei-te a cara. Vamos aqui gravar, pessoal. Espero que tenham curtido. Este vídeo foi um pouco mais longo, mas... Não deixou de ser bastante interessante, conseguimos fazer mais duas missões, de salvar, então, mais duas, dois, ou, neste caso, foram cinco caçadores. Uma teve, assim, uma teve um final meio triste, outro teve um final mais, mais alegre. Vamos então fazer, o próximo vídeo será, então, esta última missão, esta última opção, missão de... Opcional, acho que já tive em quase todos os sítios para caçar, estes monstros, estes robôs, aqui não tive, não tive, não tive, tive, está aqui um acampamento. Para isso, será, 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 será fácil. Se eu, ainda temos, estas missões para fazer, ainda são alguma coisa. Temos aqui, tenho de ver, tenho de ver, tenho de ver aqui, estas, estas torres que são importantes, para, para os troféus. Bom, pessoal, espero que tenham curtido. Um grande abraço e a gente vê-se, então, num próximo episódio. Fiquem bem.